Oi, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar uma receita que vai promover uma cicatrização capilar, preenchendo toda a cutícula do cabelo, alinhando, promovendo também uma selagem no fio, deixando o cabelo muito hidratado, com balanço, sem frizz, e também vai tratar a porosidade, gente, regulando a porosidade do cabelo, tá? Trazendo brilho, nutrição, e ela deve ser usada pelo menos duas vezes por semana. Espero muito que vocês gostem, se você tá com o cabelo seco, com as pontas espigadas, quebradiças, porosas, se joga nessa receita que vale muito a pena, tá? Não esquece de deixar um joinha aqui pra mim, pra me ajudar no canal, um comentário, compartilhar com as amigas, e de se inscrever ativando o sino de notificação pra não perder nenhuma receita, tá bom? Agora vamos lá pro passo a passo. E para essa receita, o legal é ter um pote com borrifador, pois ajuda muito na hora da aplicação. E, gente, vou começar adicionando um pouquinho de Bepantol. Eu não sei dizer pra vocês a quantidade certa, porque eu faço a olho, tá? Mas, coloca aí, pelo menos, meia colher daquela de sobremesa de Bepantol. Tô usando o Bepantol em creme, mas vocês podem usar o Bepantol líquido também. Aí vocês adicionam uma colher de sobremesa, caso usem o líquido, tá? O Bepantol é rico em vitamina B5, que age evitando o ressecamento do cabelo, e tratando também. Ele deixa o cabelo com muito brilho e maciez, ajuda a recuperar os cabelos de danos químicos, fortalece a raiz, evitando quebra, e também trata as pontas duplas e ressecadas. Agora eu vou adicionar a mesma quantidade de manteiga de abacate, que é extremamente nutritiva, proporciona hidratação para os cabelos secos e fracos, dando brilho, maciez. Ele também ajuda muito, gente, no fortalecimento dos fios, estimulando o crescimento, também diminui a queda capilar, e recupera aquele cabelo que tá bem detonado por procedimentos químicos. Caso vocês não tenham a manteiga de abacate ou o óleo de abacate, vocês podem usar no lugar um pouco do creme Iamasterol, que também é super hidratante, é um creme que também nutre o cabelo e dá muito certo. Assim como vocês podem substituir pelo óleo de abacate também, tá? Agora eu vou adicionar soro fisiológico, que contribui para equilibrar o pH do cabelo. Então, se você tá com cabelo poroso, use soro fisiológico no cabelo, tá? Melhora a hidratação, trato frizz e selas cutículas, gente, deixando o cabelo alinhado, promovendo uma selagem mesmo no cabelo, além de trazer mais brilho. E eu adicionei 50 ml de soro fisiológico, tá bom? Agora, gente, é só misturar esses três ingredientes, ele vai diluir bem. E, gente, vocês não sabem a vitamina poderosa que isso é para o cabelo. Ajuda muito a tratar aquele cabelo que tá muito fragilizado e poroso, tá? Vai promover de verdade uma selagem, deixando o cabelo mais alinhado, sem frizz, hidratado e com brilho. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo. Pessoal, não tem segredo. Eu borrifo no comprimento do meu cabelo e nas pontas toda noite e massageio suavemente, enluvando. Seca muito rapidinho e eu durmo com essa misturinha no cabelo. Como eu tô pegando muita praia, meu cabelo anda um pouco ressecado, um pouco poroso. Então, eu tô procurando tratar bastante o comprimento e as pontas do meu cabelo. Gente, é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Por favor, deixa um likezinho, deixa um joinha aí para me ajudar, tá bom? Compartilha com as amigas e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica de beleza. Obrigada por assistir. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!